Fala pessoal, rapaz do senhor, tudo bem? Sou Fernando Águia, aqui da Águia Produções e vim passar um recadinho aqui rapidinho Todas as mensagens que a gente posta aqui no portal Águia são gravações da Águia Produções A gente não sai por aí pegando mensagem na internet e postando aqui Então eu queria te pedir um favorzinho rapidinho pra você deixar um like aqui que nos ajuda muito compartilhar essa mensagem com alguém pra abençoar mais vidas Também deixa aqui um comentário falando de onde você está vendo esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal Deus abençoe e boa mensagem pra você Há uma palavra que o senhor tem colocado no meu coração para esta noite e eu quero pelo menos tentar aqui seguir a direção que Deus tem me dado para esta oportunidade pra isso eu convido você a abrir a sua bíblia no primeiro livro dela o livro do Gênesis quando você encontrar e acho que não teremos dificuldade de encontrar Gênesis localize aí por favor o capítulo de número 22 Gênesis capítulo 22 quando você encontrar o capítulo 22 do livro do Gênesis identifique aí por favor o versículo de número 15 pois nós leremos a partir dele e encerraremos a leitura no versículo de número 18 Gênesis capítulo 22 do versículo 15 ao 18 os irmãos e as irmãs que encontraram por favor se manifestem por favor se manifestem dizendo glória a Deus glória a Deus a palavra do senhor diz assim a nós então o anjo do senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse por mim mesmo jurei diz o senhor por quanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho o teu único que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos e em tua semente serão benditas todas as nações da terra por que? por quanto obedeceste a minha voz e só os que podem e tem paz para dizer digam amém amém muito obrigado podeis tomar assento e que Deus por graça mais uma vez abençoe a exposição de sua palavra nós temos lido parte de uma das histórias clássicas da bíblia e com base nesta ou nesta parte desta história eu quero compartilhar com os irmãos neste bom tempo que nós temos a respeito da obediência e os seus caminhos ou os caminhos da obediência e antes mesmo de nós olharmos para a história que nós lemos parte dela eu gostaria de iniciar aqui fazendo algumas perguntas centrais algumas perguntas que servirão de norte para a nossa meditação hoje à noite e à medida que eu for formulando as perguntas os irmãos perceberão claramente por onde Deus ele nos levará por meio da sua palavra nesta oportunidade a primeira pergunta que eu levanto aqui hoje é em termos de tempo em termos de espaço ou seja historicamente falando dentro da história da humanidade desde quando e até quando o critério de Deus a condição estabelecida por Deus para que o homem tenha uma relação real e saudável com ele é a obediência o que eu estou propondo aqui é de pensarmos lembrarmos desde quando e até quando em termos de tempo a obediência é a condição de Deus para nos relacionarmos com ele de forma real e saudável a segunda pergunta é ainda dentro desta mesma linha será que em tempos de graça em tempos chamados de dispensação da graça seria a obediência ainda o critério de Deus a condição de Deus para um relacionamento real e saudável com ele aqui a pergunta parece a mesma mas não é a pergunta é se ainda hoje a condição de Deus para uma relação saudável com ele ainda é a obediência dito de outra forma seria a graça uma autorização para uma vida em desobediência seria a graça uma procuração assinada por Deus para que façamos o que bem quisermos ou ainda em tempo de graça o critério é a obediência uma terceira pergunta quais seriam os benefícios de um mundo sem as marcas da desobediência você já parou para pensar como seria a vida como seria o mundo vamos lá como seria a nossa casa como seria as relações interpessoais isto é entre as pessoas sem as consequências da desobediência e aí eu faço a quarta pergunta nesta mesma linha como deveria ser a vida antes da desobediência como deveria ser como é que Adão e Eva devem ter vivido até o dia que desobedeceram o problema é que a gente não tem como mensurar isso porque a gente já nasce em um mundo maculado pela desobediência mas faz um esforço aí tente imaginar como era a vida antes da desobediência uma outra pergunta e nós já chegaremos lá por que ainda somos chamados a obedecer por que Deus em plena dispensação da graça ainda nos convoca a vivermos uma vida de obediência e o que a história de Abraão pode nos ensinar e nos ajudar a responder essas questões que eu particularmente as considero importantes demais para isto olhemos para a história que nós lemos se você olhar atentamente para Gênesis capítulo 22 este capítulo está dividido basicamente em três partes a primeira parte é exatamente o versículo de número 2 em que neste versículo nós temos a ordem de Deus Deus se apresenta a Abraão e lhe dá uma ordem lhe faz um pedido em forma de ordem pegue o seu filho seu único filho Isaac e leve o a um monte em que eu te mostrarei e lá você sacrifica-o para mim é assim que começa a história do capítulo 22 de Gênesis é a ordem de Deus é o pedido de Deus a segunda parte é do versículo 3 ao versículo 10 que é na verdade a resposta de Abraão Deus fala no versículo 2 e a partir do versículo 3 até o 10 você tem a resposta você tem a reação de Abraão e aqui eu abro um parêntese para lhe dizer uma verdade um princípio espiritual todas as vezes que Deus fala ao homem a partir disso não haverá mais campo neutro isto é não há meio termo quando Deus fala quando Deus fala ou você reage de forma positiva ou você reage de forma negativa eu vou dizer de outra forma todas as vezes que Deus fala todas as vezes que Deus exige alguma coisa não haverá meio termo não há campo neutro ou você se enquadra no grupo dos que obedecem ou você se enquadrará no grupo dos que desobedecem as vezes teria sido melhor nem ouvir Deus falar porque em não ouvir não lhe exige resposta mas a partir do momento que se ouve ou você reage positivamente ou você reage negativamente no caso de Abraão ele reagiu de forma positiva Deus no versículo 2 lhe faz um pedido em forma de ordem e a partir do versículo 3 até o 10 ele reage positivamente e aí diante da reação positiva de Abraão a partir do versículo 11 ao 19 Deus também reage e como Deus reage Deus reage renovando a Abraão as suas promessas então Deus dá ordem grave isso Abraão reage obedece e diante da obediência de Abraão Deus renova as suas promessas a Abraão e ainda diz e eu farei tudo isso porque você obedeceu a minha voz agora algumas coisas precisam ficar claras e aí eu quero aproveitar que aqui o tempo é da palavra e eu quero com muita calma dizer aos irmãos o que é que precisa ficar claro aqui primeiro nós temos uma tendência uma inclinação em acharmos que esta história é a história de Abraão mas vejam bem eu vou levantar algumas questões por exemplo quem é que dá o primeiro passo quem é que fala com quem quem é que quebra o silêncio é Abraão quem vai a Deus ou é Deus quem vai a Abraão é Abraão quem fala com Deus ou é Deus quem fala com Abraão é Abraão quem dá o primeiro passo ou é Deus quem dá o primeiro passo vejam que se nós voltarmos dez capítulos e aí chegaremos no capítulo doze que é exatamente o registro da chamada de Abraão quem é que procurou quem quem é que foi a quem quem é que deu o primeiro passo não é Abraão quem vai a Deus é Deus quem vai a Abraão não é Abraão quem quebra o silêncio é Deus quem quebra o silêncio não é Abraão que está procurando Deus é Deus quem encontra Abraão ou seja Abraão só aparece na história porque Deus entrou primeiro na história dele aliás eu vou dizer uma grande verdade nós só lembramos de Abraão hoje porque Deus o inseriu na sua história Abraão só é quem é porque Deus entrou na história de Abraão já tem alguém entendendo aqui e esta é uma verdade eu só sou alguma coisa você só é alguma coisa nós só somos alguma coisa enquanto Deus permanecer em nossas histórias tira Deus da nossa história tira Deus da história de Abraão quem é Abraão sem Deus então é Deus quem vai a Abraão então primeiro capítulo para a gente adiantar capítulo 22 de Gênesis a história não é de Abraão a história é de Deus quem me ouve aqui diga amém aí alguém poderá dizer ah mas é Gênesis capítulo 22 é uma história de fé é mesmo e quem é que gera fé no coração do homem vou perguntar de novo se esta é uma história de fé quem é que produz fé no coração do homem fé no coração do homem quem está lá em Efésios capítulo 2 Paulo ele brada dizendo aquela igreja vocês são salvos e sabe por que ah nós somos salvos pelas obras não vocês são salvos pela graça mediante a fé e isto não vem de vós é dom de Deus vamos lá diga bem forte para só uma vez só diga eu sou salvo não só quem é salvo vai lá diga eu sou salvo pela graça por meio da fé e isto não vem de mim é dom de Deus então diga assim eu acesso a salvação pela graça eu acesso a graça pela fé e quem me dá salvação a graça e a fé quem é então quem é que produz fé no coração então o que que resta para a gente fazer ajoelhar baixar a cabeça abrir as mãos receber e agradecer porque tudo vem dele oh glória a Deus você acha que você veio aqui hoje ah eu vou porque eu quero e não é Deus quem produziu desejo é Deus quem produziu a fé é Deus quem te deu as condições tudo vem dele então vai lá é Deus quem dá o primeiro passo segundo é Deus quem produz fé no coração de Abraão terceiro é Deus quem dá a ordem entregue 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 o seu filho então olha só a iniciativa é de Deus a produção de fé é de Deus o pedido quem dá quem faz o pedido Deus Abraão Abraão sobe o monte deita seu filho no altar pega o cutelo é o que resta para ele fazer e quando ele vai matar até o que ele quer fazer Deus não deixa eu vou dizer de novo é Deus quem dá a ordem é Deus quem pede é Deus quem produz fé e aquilo que era para Abraão fazer Deus ainda não deixou fazer Deus já bradou do céu agora veja porque ali diz que foi o anjo só que anjo ali é anjo com A maiúsculo tanto que no versículo que vem depois no versículo de número 16 diz o que portanto disse o Senhor porque quem desce ali é o próprio Senhor e desce gritando nome Abraão agora aqui eu acho lindo porque para Abraão Deus foi providência eu repito para Abraão Deus foi o que? é que a gente esquece de Isaac a gente só pensa em Abraão mas se coloque por um momento no lugar de Isaac o Deus que seu pai te ensinou a amar a vida toda agora pede para que o seu próprio pai o mate ele está amarrado no altar olhando para cima se coloque no lugar de Isaac o seu próprio pai com cutelo na mão vai te matar de repente o Deus que meu pai só falava dele ele mesmo aparece para que? porque se para o meu pai ele é providência para mim ele foi o que? livramento oh glória a Deus e não era para nós estarmos também no altar do juízo de Deus não era para nós estarmos no altar da condenação mas aquele que é providência para nós ele também é livramento e nós que deveríamos morrer fomos livres da condenação oh glória a Deus quem pode levantar a mão e agradecer a ele por isso Deus é providência eu preciso adiantar para Abraão e é livramento para Isaac e agora Deus é quem abençoa o foco aqui é quem é o centro aqui? quem é o foco aqui? quem é o começo de tudo? quem é a base de tudo? quem é o fim de tudo? Deus é o centro Abraão não é um detalhe agora então nós chegamos a uma outra conclusão qual é a outra conclusão? quem aqui questiona a grandeza da história de Abraão? ninguém aliás nós o reputamos como pai da fé só que a grandeza da história de Abraão ela não é obra do acaso diga bem forte assim ninguém se torna grande na história de Deus por acidente deixa eu te dizer uma outra verdade aqui uma das características do reino de Deus conforme Romanos capítulo 14 versículo 17 uma das características é diga bem forte assim justiça isso então o que é ruim não será celebrado para sempre e o que é bom não ficará escondido para sempre porque o reino de Deus é um reino de justiça o que é ruim será revelado como ruim e o que é bom e está escondido um dia será colocado no lugar que foi reservado para ele na história de Deus ninguém se torna grande por acaso a história de Abraão não é grande por acaso ela é grande porque houve um casamento perfeito qual casamento primeiro Deus quis fazê-lo grande então por um lado a grandeza da história de Abraão ocorre porque é vontade de quem vai lá é vontade de quem mas existe também uma resposta adequada de Abraão Deus quer e Abraão reage Deus quer e Abraão corresponde eu vou tentar mostrar aqui de outra forma eu gosto de dar esse exemplo diga bem forte assim ó arrependimento o que é arrepender-se alguém vai dizer assim arrepender-se é deixar de praticar um erro não deixar de praticar o erro é resultado é fruto de arrependimento sabe o que é arrependimento de acordo com as palavras de Paulo de acordo com Paulo arrependimento é ser capacitado a sentir o que Deus sentiu quando viu a pessoa pecando é a tristeza segundo Deus então imagina alguém que peca pecou o que é arrepender-se é a capacidade que o Espírito dá a essa pessoa de sentir a mesma coisa que Deus sentiu enquanto via aquela pessoa pecando isso é arrependimento aí alguém poderá dizer pastor mas isso é quase impossível é verdade eu concordo porque arrependimento genuíno é obra exclusiva do Espírito Santo pastor e aqueles que sabem que erraram mas não consegue ter esse sentimento produzido só pelo Espírito aí entra a parte do homem eu tenho consciência que errei não consigo sentir o que Deus sentiu qual é o meu papel é cair diante de Deus e começar a orar dizendo Senhor enquanto o Senhor não mudar meu coração enquanto o Senhor não produzir em meu coração o verdadeiro e genuíno arrependimento eu não saio daqui isso aqui é o que é você se posicionando diante de Deus para que Ele faça aquilo que só Ele é capaz de fazer por isso a Bíblia fala sobre nós sermos o que cooperadores não somos nós que operamos quem opera é Ele a gente apenas coopera Ele faz e a gente responde Ele faz e a gente trabalha oh glória a Deus é por isso que a história de Abraão foi grande Deus decidiu Deus fez e Abraão obedeceu e Deus o tornou grande para a glória do seu nome tem alguém entendendo aqui e nós vamos chegar lá agora é lógico que esta não é uma construção barata uma história desta não custa pouca coisa não custou caro eu vou repetir aqui esta não foi uma construção barata esta foi uma construção caríssima e eu vou dizer porque a exigência de Deus é no nível do projeto dEle para a sua vida repito a exigência de Deus para alguém é sempre no mesmo nível do projeto que ele tem olha o que Deus pede a Abraão desde o início capítulo 12 de Gênesis é no mínimo assustador Abraão nem sabe direito quem Deus é e Deus chega para ele e qual é a primeira coisa que Abraão ouve de Deus Deus não diz para Abraão receba eu vim te dar ganhe a primeira coisa que Abraão ouve de Deus sabe o que é sai da casa do teu pai Deus não chega dando não olhe para o lado Deus não chega dando Deus chega pedindo porque com Deus para ganhar primeiro você tem que está com medo de falar também vai lá de novo para ganhar com Deus primeiro você tem que Deus já chega dizendo para Abraão sai vou tirar o seu pé de apoio vou tirar aquilo que te dá segurança humana vou tirar aquilo que te dá escora você vai aprender a depender da minha graça eu vou tirar aquilo que te dá condições de a quem recorrer só restará eu para você você aprenderá a depender de mim quem está entendendo a voz de Deus aqui sai olha isso sai da casa de teu pai perca sai do meio da sua parentela tá bom ele até saiu só a parentela que não saiu dele porque uma coisa é eu sair do lugar outra coisa é o lugar sair de mim eu saio da noite para o dia mas para tirar o lugar de mim leva tempo Abraão até saiu só levou Ló ah mas Ló não atrapalha mas também não ajuda você crê que Deus está falando aqui você crê que Deus está nesse lugar o senhor ministra é o meu espírito aqui eu não preciso enganar ninguém não se engane com essa ideia de que fulano não me atrapalha então não tem problema se não te ajuda tira fora porque não existe campo neutro ou ou te ajuda ou em algum momento vai te atrapalhar pode não atrapalhar agora mas vai chegar uma hora que vai atrapalhar só anda com quem tem projeto de Deus aqueles que te ajudarão a cumprir a vontade de Deus e aí dá glória a Deus quem acha que tem que dá glória a Deus mas é tão bonzinho é sai saiu sai da paredela saiu mas levou porque sair de um lugar pode ser da noite para o dia agora tirar o lugar de nós é só lembrar de Israel da noite para o dia saiu do Egito mas para tirar o Egito de Israel 40 anos do deserto e dos que saíram do Egito só dois entraram na terra mas lá na frente eu não tenho pressa aqui não lá na frente já que você não se livrou de Ló lá atrás eu vou forçar agora tira a casa tira a parentela tira Ló nasce Ismael filho da precipitação filho da incredulidade filho da carnalidade lá na frente tira Ismael também Deus só vai tirando de Abraão e você achando que Deus só tem para te dar ele tem muito mais para tirar de você do que para te dar porque tem coisa que ele só te dará quando algumas coisas ele conseguir tirar de você isso é para quem consegue entender porque Deus ainda não me deu isso porque você ainda não abriu mão daquilo porque Deus ainda não cumpriu isso porque você não foi capaz de abrir mão daquilo que ele está exigindo de você até repouso eu sinto a graça de Deus nesse lugar sobrou Isaac agora mata Isaac também o que é que Deus está fazendo Deus está esgotando Deus está não me entendam mal por favor desarmando Abraão vou usar outra palavra Deus está literalmente desestabilizando desestabilizando para restar só um lugar para olhar para cima porque se olhar para cá não tem mais a casa do pai se olhar para cá não tem mais parentela se olhar para lá meu filho Ismael foi embora eu olho aqui e Deus manda eu matar Isaac só me resta uma coisa e quando só me resta isso ele garante na hora certa eu vou bradar do céu eu não fico devendo nada a ninguém por causa da tua obediência eu te incluirei em uma obra eterna quem está entendendo a voz de Deus aqui nessa noite levante a sua mão e dê um prado de glória Abraão foi obediente irrestritamente e é interessante é no mínimo interessante que a promessa sobre Isaac é feita próxima a Sara mas o pedido do sacrifício é em silêncio tem coisas que Deus falará com você na frente de outros mas há coisas que Deus lhe pedirá só pra você e você terá que ter condições de fazer em silêncio e eu estou em paz aqui porque enquanto eu tento pregar o Espírito de Deus fala no meu espírito é isso mesmo que eu quero que você fale porque eu estou pedindo algumas coisas de poucas pessoas aqui que custa caro mas eu o Senhor garanto que se entregarem hoje ouvirão a minha voz vinda do céu oh glória a Deus e aqui eu quero fazer vamos lá duas perguntas porque Deus leva o assunto da obediência a sério porque e esta mensagem tem endereço porque obediência é sério para Deus é tão sério que a Bíblia diz que filho que obedece pai e mãe vive mais sobre a terra uau que negócio é esse tão sério que determina se eu vivo mais ou menos repito a frase é porque não existe campo neutro no reino espiritual cada ato reflete o caráter de alguém quando eu desobedeço alguém uma autoridade o meu superior os meus pais o meu pastor o meu líder o meu presidente quando eu desobedeço este ato de desobediência faz Deus se lembrar de alguém e cada ato de obediência faz Deus se lembrar de outro alguém vamos lá cada ato de desobediência faz Deus se lembrar do caráter do pai da desobediência ah, se esqueceu vou te lembrar cada ato de desobediência seja uma desobediência pequena ou grande cada ato de insurreição cada ato de insubmissão cada ato de rebelião cada ato de desobediência só faz Deus se lembrar de Satanás agora por outro lado cada ato de obediência faz Deus se lembrar daquele que em tudo foi tentado mas em nada pecou e em tudo foi obediente Jesus Cristo de Nazaré quem quer se parecer com ele aqui levante a sua mão e adore a ele onde está a mão que você levanta para adorar ao Senhor onde está é a primeira vez que eu vou pedir para você fazer isto toque o ombro da pessoa que está perto de você se você se sente à vontade diga receba a graça para obedecer e refletir o caráter de Cristo eu erraio elevação mas afinal de contas o que foi quem está me ouvindo diga amém o que foi que nós perdemos o que foi que o homem perdeu ao desobedecer quem está prestando atenção diga amém eu vou te dar um conselho por amor a sua vida espiritual e não é porque sou eu dizendo é porque isso aqui é muito sério e eu preciso que você entenda para não me interpretar mal se você está prestando atenção triplique atenção o que foi que o homem perdeu não desvio olhar por nada o que foi que o homem perdeu com a desobediência ah a comunhão com Deus tá e o que isso significa tudo tudo o que é meu irmão tudo é nada e nada é tudo vamos por parte diga bem forte assim para ser uma vez só diga Deus criou o homem perfeito sabe o que você acabou de dizer sei pastor que Deus criou o homem perfeito não você falou isso agora você disse muitas coisas porque há coisas que você fala que não diz nada já viu gente que fala fala e não diz nada então tem coisas que a gente fala que não quer dizer nada agora isso aqui é uma coisa que você fala e diz muito eu estou dizendo não perca isso aqui o que é que você acabou de dizer dentre tantas coisas eu vou dizer uma o homem era perfeito em relação a ele mesmo você quer ver que é verdade antes da queda antes da desobediência Adão olhava para Eva nua Eva olhava para Adão nua e estava tudo bem quando eles comem o fruto proibido deixa eu perguntar o que é que alterou no corpo do homem o que é que alterou nada o que é que mudou a forma a forma de enxergar porque o corpo era o mesmo o jardim era o mesmo o que é que mudou a forma de ver preste atenção porque quando Deus cria o homem ele cria o homem perfeito e ele cria o homem sem falta de nada vamos na prática sabe essa sensação de quero mais não existia sabe esse negócio de pregador que vem e diz você pode mais você vai receber mais Deus tem mais pra você pra Adão e Eva não funcionava porque eles olhavam em volta e diziam a gente não precisa de mais nada nós temos tudo em Deus preste atenção nisso olha o que o homem perdeu porque vai lá eu vou ter que tocar nisso aqui o pecado em si ele não presta pra nada sabe onde está a força do pecado se eu fosse você eu tentaria pra isso sabe onde está a força do pecado no engano preste atenção nisso a força aliás o pecado ganha força no engano olha o que a serpente fala pra Eva quer dizer que vocês não podem comer de nada a Eva fala não é o contrário a gente pode comer de tudo menos daquela ali e por que porque se a gente comer a gente morre olha a serpente não porque comer por comer eles podiam comer tudo então ela não come porque quer comer porque ela podia comer os outros ela come porque foi enganada qual é o engano se você comer não é que morre é que você vai ter a única coisa que você ainda não tem você vai ser Deus onde é que está a força do pecado vou trazer pra prática pense na desgraça do adultério qual é a força do adultério não é o ato sexual porque ato por ato tem com o cônjuge é um engano por detrás você vai ter o que nunca teve você vai ter atenção que você não tem você vai receber o que nunca recebeu é o engano porque todo ato pecaminoso é um ato de rebelião toda rebelião é um ato de insatisfação e toda insatisfação tem a sua raiz na ingratidão ou seja a rebelião vem porque o diabo começa a dizer assim você precisa ter mais você precisa ter o que aquele outro tem você merece mais você merece ser mais feliz você merece mais atenção e aí o que é que está desenvolvendo a ingratidão a incapacidade de reconhecer aquilo que Deus já te deu por isso hoje Deus está se manifestando entre nós para dizer eu vou gerar em seu coração um espírito de gratidão para você reconhecer que até o que você tem você não merece é obra da graça e se você for grato não haverá insatisfação e o pecado não te vencerá ainda tem crente que se alegra com essas coisas é noite de livramento toda desobediência é um desdobramento dessa insatisfação porque escute isso porque toda obediência revela duas coisas e a gente encerra revela confiança diga bem forte quem confia só esse lado que fala quem confia obedece a desobediência é fruto da incredulidade Deus diz para Abraão pega o seu filho e mata ele para mim sim senhor chega no pé do monte ele olha para os seus servos e diz subiremos sacrificaremos e voltaremos fica no vácuo mas o escritor aos hebreus explica porque Abraão cria que mesmo das cinzas Deus podia ressuscitar o seu filho isso é obediência é você confiar e Deus dizer entra por essa porta senhor mas está tudo escuro mas mesmo sem enxergar eu conheço a tua voz e eu vou entrar por ela porque eu sei eu sei que o senhor segurará em minhas mãos Deus está exigindo alguma coisa de alguns aqui entre por esta porta mesmo com medo mas confie nele ele está contigo ele está contigo obediência é também um ato de amor diga bem forte quem ama quem ama isso não é forte não diga quem ama quem ama obedece Jesus Jesus disse isso aquele que me ama cumprirá aquilo que eu mando multiplique a sua atenção por quatro e eu encerro aqui vocês acham que foi o que que tirou Abraão da casa do pai dele fé sério mesmo você acha se ele nem sabia direito quem era Deus Deus chega para ele e fala assim sai da casa do teu pai da tua parentela e vai para um lugar que lugar que eu ainda vou te contar se ficasse aqui você acha que ele iria eu não iria aí Deus fala assim porque se você for eu vou te abençoar vou agradecer teu nome você vai ser pai e aí vai fazendo a promessa Abraão olha e fala o que? eu vou ganhar tudo isso estou dentro Abraão saiu da casa do pai eu garanto interessado na promessa como é que o senhor garante? é só ver quando ele ficava desanimado sobre o que Deus falava com ele falava sobre fé que nada Deus falava sai da tenda olha para o céu quantas estrelas não dá é o tamanho da sua descendência é verdade a promessa aí Deus lembrava ele da promessa ele se renovava porque Deus não tem problema de você começar a trajetória com ele interessado no que ele tem para fazer na sua vida o que ele não aceita é depois de tantos anos você ainda se mover pela promessa lá na frente depois de tanto andar com Deus Abraão sem perceber já amava mais a Deus do que a promessa quer ver a prova? Deus diz pega Isaac quem é Isaac é a condição para o cumprimento da promessa pega o que te tirou da casa do teu pai e mata para mim mata a promessa mata o que te moveu até hoje e ele diz sim senhor eu amo a promessa mas hoje eu descobri que eu amo mais o Deus da promessa do que a promessa de Deus vamos lá quando ele vai matar o que que o senhor desce dizendo não faças mal ao menino porque agora eu sei que você crê em mim não eu sei que você teme o que que é temor? respeita quer falta de respeito maior do que caminhar com alguém interessado no que ele dá o senhor diz para ele agora eu sei que o que faz você andar comigo não é mais só a promessa o que faz você andar comigo é a minha presença oh glória Deus você crê que Deus está falando aqui hoje de mãos levantadas Deus vai gerar amor em nossos corações para obedecê-lo eu tenho dois minutos aqui e eu quero encerrar com vocês sentados mesmo mas o senhor me orienta a dizer isso quando eu decido obedecer a ele conforme Deuteronômio 29 Deus diz que por causa da desobediência daquela geração uma outra geração seria cativa a minha desobediência traz consequências para os meus filhos e para a minha posteridade mas a minha obediência ela faz Deus se comprometer em sustentar a minha posteridade quer ver que é verdade Deus Deus disse a Abraão engrandecerei o teu nome Deus não disse vou engrandecer você Deus disse eu vou engrandecer o teu nome como é que você perpetua o nome de alguém na ausência desse alguém falando dele pois Deus faz esse trato com Abraão Deus diz a Abraão onde você chegar fale de mim enquanto você viver porque eu garanto que onde eu chegar mesmo depois de você morto eu vou falar de você fechado meu irmão mais do que fechado Abraão viaja e alguém pergunta quem tu és ele diz eu sou Abraão servo do Deus altíssimo Abraão já está morto Deus se apresenta alguém e pergunta quem tu és senhor ele diz eu sou o Deus de Abraão o Deus ainda traz alguns na rabeira o Deus de Isaac e o Deus de Jacó Deus está dizendo a esta igreja obedeça e eu perpetuarei o teu nome na terra quem entende a voz de Deus adora ele nessa noite que Deus nos abençoe Amém você quer divulgar o seu evento sua igreja com um vídeo como esse vem aí vem aí Pentecostes 2023 no Ministério a colheita internacional com o tema não deixe a chama se apagar levante-se e prepare-se um noivo velho preletores pastor Diego de Oliveira então acesse agora águia águia produções com o que vem ser águia Não se apagou não se apagou a fila não se apagou ou novo ou novo um noivo